Os discípulos estão contentes porque até mesmo expulsavam demônios, mas Jesus vai dizer que a alegria deles não pode se resumir nisso, e sim, que os seus nomes estão inscritos no céu. Que presente maravilhoso Deus reserva para todos nós. Se fizermos o bem, e se fizermos bem aquilo que Ele nos pede, com certeza a sua misericórdia poderá nos alegrar com esta grande chegada aos céus, onde viveremos para sempre um ambiente de amor, de alegria, que é o paraíso. Mas ainda, um Jesus que quer ajudar os seus discípulos, os seus apóstolos, a compreender que a missão do Evangelho, o anúncio do Evangelho, é esse grande desprendimento que vivemos todos os dias. Que essa palavra nos inspire a sermos buscadores cada vez mais do bem, desarmados de tudo e de todos, a fim de que o reino de Deus aconteça em nossos olhares, em nossas palavras, em todas as nossas atitudes. Bom final de semana. Deus abençoe você. 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 O que é isso?